Meu Jesus De novo nesta hora Meu Jesus Eu novo e quero Te adorar a vida inteira Meu Jesus Amigo e quero Sempre ser fiel a Ti Meu Jesus Quero Te amar Meu Senhor é todo poderoso Ele é poderoso E não existe outro igual a Ele Não existe outro É um Deus que ama o Seu povo Meu Jesus Quero Te amar Meu Jesus Preciso caminhar Na terra prometida Ó Senhor Quero sempre e sempre Te adorar Te adorar a vida Te adorar a vida Te adorar a vida Meu Jesus De novo nesta hora Meu Jesus Eu novo e quero Te adorar a vida inteira Meu Jesus Amigo e quero Sempre ser fiel a Ti Meu Jesus Quero Te amar Meu Senhor é todo poderoso Ele é poderoso E não existe outro igual a Ele Não existe outro É um Deus que ama o Seu povo Meu Jesus Meu Jesus Quero Te amar Meu Jesus Preciso caminhar Na terra prometida Ó Senhor Quero sempre e sempre Te adorar Te adorar Te adorar Diante deste trono Te adorar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal